Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o meu primeiro contato com Elden Ring, então eu decidi dar uma chance pra Dark Souls. Tudo que eu tinha pra me ajudar, além disso, era um chat experiente e por um bom tempo, uma faca de pão. Que bosta foi ele? Calma, 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 agora que eu consegui matar os malucos! O pontizinha do capeta! É muito ruim lutar com ele aqui. Cara, olha esse lugar, mano! Nunca tenho achado que Dark Souls foi fácil depois de Elden Ring, até porque os controles são ligeiramente mais travados e não tem mecânicas essenciais como agachar. E eu não gosto disso, eu prefiro... Tá bom, eu gosto um pouco. Agora eu vou te contar como é que foi minha aventura e como que eu usei todo esse conhecimento a meu favor. Tudo começa contigo preso na cela numa ilha do meio do nada. Até que um cavaleiro aparece e fala, get good, tucata a chave e pode ficar à vontade pra sair tomando no... Depois que um corvo resgatou nós na ilha, um cavaleiro deprimido, sem esperança, avisa que a gente tem que buscar tocar dois sinos. Um no alto de uma muralha, lá nas puta que pariu. E num outro lugar absolutamente infernal, que eu... Até ali eu não tinha a mínima ideia do que seria isso, mas beleza. O único problema seria achar o caminho certo, coisa que eu achei depois de algum tempo. Eu me deparei com algumas possibilidades de caminho e provavelmente não teria saído disso por mais tempo se não fosse uma boa alma no chat me dar a luz. Porque, sinceramente, não é nada intuitivo você descobrir que o caminho certo a seguir era a opção menos evidente. De quatro caminhos, eu literalmente escolhi os três errados antes de me avisarem que não era bem isso. Que faz as coisas ficarem um pouquinho mais difíceis. E teve até um momento que eu achei que tivesse cinco caminhos, mas não tinha não. Eu vou pegar trouxa! E aí que eu acho que a fama do Dark Souls acaba estragando um pouco a experiência pra novos jogadores. Porque eu assumi que poderia ser só aquilo mesmo, sofrimento pelo sofrimento. Mas o fato é que o jogo não te coloca em pé de desigualdade com nenhum inimigo que você não consiga lidar. Se você estiver sentindo que não tá natural o combate, provavelmente é porque você tá indo pro caminho que não devia estar indo agora. Pra cá é o que? É chefe? Entrando no burgo dos mortos-vivos, eu comecei a gostar da exploração do mapa. Porque o level design, apesar de linear à primeira vista, é cheio de atalhozinhos e outros pontos de conexão no mapa que são bem surpreendentes, na verdade. É uma maneira bem inteligente de economizar bonfire e deixar o jogo mais desafiador. Porque morrer num chefe te obriga a fazer todo o caminho até ele de novo. Coisa que não ficou óbvia de cara pra mim, porque eu passei o Minotauro de primeira. Agora que eu não tô me... Ah, droga! Essa não contou, claro. Eu passei o Dragão na ponte, desbravei as mata-tudo. Achei até uma fogueira secreta, graças às mensagens, né? Claro, muito obrigado jogadores que não trolam a gente, obrigado. Matei a brabuleta sem cheat de bomba. Não que eu não tenha tentado, mas eu simplesmente gastei tudo e morri por um peido, aí eu tive que comprar um arco e ir no pelo mesmo. Eu também tentei matar com a daga, mas não deu muito certo. Mas tudo bem, enfim, matei e prossegui. No caminho pra aquele primeiro sino que a gente tem que tocar no alto, tem uns gárgula lá. E aí eu reparei uma coisinha. Apesar de eu ter upado bastante, eu preciso te falar que é uma merda andar por aí com essa faca de pão. Como você pode ver, foi uma luta bem fácil. Nossa, mano. Mas você não viu o que eu fiz depois. Até porque pra chegar nesses dois bons da mole, eu preciso passar na maldita cidade da moléstia. De cara eu saquei que essa cidade da moléstia é realmente a moléstia mesmo. Porque eu nem pisei, eu já saí tomando de tudo quanto é lado. Os bichos fazendo a festa em volta de mim. Pelo menos eu tinha achado uma fogueira escondida ali perto e não foi muito difícil voltar pra lá quando eu morri. E, bom, eu ia voltar muitas vezes. Esse labirinto é extremamente inflamável, cheio de bicho escondido, escada dificílima de enxergar. E não é só porque a textura e a cor da escada se confundem com a casa de papelão improvisada aqui não. Eu acho que o que mais dificulta aqui não é só isso. Eu acho que o problema aqui da navegação são mais esses malditos inimigos com ataque à distância. Além da porra do veneno. É sério, isso aqui é a combinação do capeta. E ainda lá no fundo tem uma área que te deixa mais lento pra andar e é muito bosta. Tu não sabe pra onde ir, de onde veio. Aliás, tem um momento que você esquece até o próprio nome nesse lugar. Porque o lugarzinho miserável. Inclusive, eu acho que tem áreas que parece que dá pra você ir. Eu juro, eu juro. Parece mesmo, cara. Eu não sei se sou só ele. Mano, só... Não dá, não dá! Puta que pariu! Agora que eu sei o caminho mais ou menos, eu acho que tudo bem. Não, não, tudo bem não. Não? Quem falou que tudo bem? Ah, não, aqui é capaz! Aqui não tem nada, putaria. Vou tentar o caminho do doidão aqui. Entendi porque que ele morreu. Não é lá, não é esse lado. Puta que pariu! Vamos ver se dá pra cair aqui. Não! Não dá! Tá. É aqui que a gente dropa. Ah, velho! Ah, não! Eu não sei o que é isso, mas eu não quero... Pelo menos, rodando nesse lugar infernal, eu consegui uma katana que mais pra frente ia me salvar em várias lutas. Finalmente, eu achei o caminho pra continuar e deixar aquela desgraça pra trás. Opa! Mas claro, não era a saída. Era só a continuação. E sabe, quando você tá tiltando muito, tem um segredinho que eu aprendi com Elden Ring e foi muito útil enquanto eu jogava essa jossa. Esse pequeno truque é respiro de alguns minutos. Se você tá vendo que tá indo e tá morrendo muito, que tá fazendo bosta... Bom, isso pode ser devido à visão em túnel, um fenômeno que acontece pra economizar energia do nosso pobre cérebrozinho. E aí a gente acaba tomando decisões mais automáticas, sem muito senso crítico, sabe? Com esse cansaço mental, as coisas podem começar a parecer outras. Então segue essa dica aí, tá? Tá tiltando? Tira um tempo pra respirar. O resultado é esse aqui. Agora eu dei uma respirada também, só concentrar. O segredo é a concentração. Ah, não deu. Tudo bem. Não tem problema. Chegando na base dessa construção horrorosa pra colocar a cerejinha no tolete, ainda tem uma piscina de veneno que com certeza vai aplicar o debuff em você e limitar a tua vida pra Kelag, que é a chefe dessa área. Essa chefe de área não é necessariamente difícil, mas se você tiver com uma faca de pão, a coisa realmente começa a ficar um pouquinho mais desafiadora. Eu sei que eu peguei a espada, mas eu não queria voltar até o ferreiro e subir o nível dela. Então eu só tinha essa porra. Se não fosse suficiente o meu desespero, eu fiz o favor de não comprar o kit de reparo quando eu tive a oportunidade lá no ferreiro. Então, é, obviamente eu precisaria de mais que aquilo pra vencer. Mas como era muito rolê voltar todo o caminho até o mano pra arrumar a merda que eu tinha metido ou o palaito que eu tinha pego a recentemente, eu simplesmente tirei a arma quebrada e meti a que tava na mão secundária. Agora sim, essa é a minha forma final. O garfo de sobremesa. Surpreendentemente, foi melhor que eu imaginava, mas o tilt gritou mais alto. Tem vezes que as situações são tão estressantes, e isso vale até pra vida, que não adianta tentar tomar decisões ou reagir à altura no momento que você tá sentindo maior pressão. Às vezes a gente ganha mais recuando, respirando e deixando o outro dia amanhecer. E foi isso que eu fiz. No dia seguinte, com um bom respiro, tendo jogado até outra coisa antes pra relaxar, eu resolvi tentar mais uma vez a maldita K'elag. E logo na primeira tentativa, eu já fui melhor do que qualquer chance que eu passei horas no dia anterior fazendo. Em menos de 20 minutos, eu finalmente derrotei a desgraçada e pude avançar pra próxima área. Primeiro eu tinha que tocar o sino, e depois passar pela lava do chefe grandão, que eu ignorei completamente, porque eu tava com muito medo, e depois eu arranjei um jeitinho bugado de matar. Mas, antes disso, claro que eu tive que dar o azar de pegar uma doença que me deixou com cabeça de piroca. Mas acontece que esse status aí pode ser removido até que facilmente, se você conversar com um desses bostola aqui. Só que eu não saquei bem isso na hora, e eu acabei matando o único amiguinho que podia me dar acesso suave a essa cura. Pelo menos ele dropou e eu me curei. Tá tudo bem, desde que eu não seja infectado de novo. Só que esse status não é nada perto dessa merda, dessa maldição aqui, que só é removida com um item extremamente específico, que também é extremamente fora de mão. Eu não recomendo, é realmente uma experiência muito bosta você contrair essa doença. Enfim, eu tentei matar o gigantão de fogo, o irmão das aranhas, mas não tava se mostrando muito possível com as minhas brilhantes ideias. E detalhe que o bicho nem agressivo era, tá? Ele só fica agressivo se você pega as roupas lá no fundo, que pelo que eu entendi era das irmãs dele, sei lá, é uma zona do cacete. Então, ignorando completamente aquele loot, eu resolvi que aquele chefe era demais pra tentar daquele jeito. Que isso? Resolvi seguir pro Vale dos Dragonetes, um lugar bem mais tranqui... Felizmente isso aqui é só uma passagem entre mapas. Agora não tem tanta relevância, mas é um baita de um atalho de volta à área central, onde a gente começa aqui e serve de cruzamento entre vários mapas relevantes que vão te levar às runas, às almas de cada um dos lords. Como você pode ver, eu realmente tava precisando dar uma atenção nos equipamentos. Ainda não tinha entrado direito o conceito na minha cabeça do reparo de itens e essas fitas aí. Então eu tive que voltar até o ferreiro e dar um tapa em tudo. Tava indo tudo bem, tudo perfeito. Se você contar com o perfeito fato de eu ter escolhido subir mais nível da porra dessa faca de pão em vez da laito, segui o meu caminho pra Fortaleza de Sem. Um lugar que eu instintivamente senti que eu precisava passar rápido, porque tinha muitas armadilhas familiares. Bolas que surgem do nada, chão que te deixa lento, inimigos com ataque à distância, armadilhas, que não são muito difíceis por si só, mas juntando tudo isso com uma porra de uma plataforma estreita, aí sim o problema é real. No começo da masmorra eu já logo cheguei escorregando. Lá perto eu achei uma escada, com uma mensagem avisando que tinha uma porta escondida. Nessa eu cheguei no topo e tinha um gigantão, e aí o meu azar foi que ele dropou um item que daria pra melhorar minha arma ainda mais. Mas por que foi um azar eu ter pego o item? Porque, na verdade, ele me deu motivação pra voltar pro ferreiro. Mas nesse pequeno momento de voltar e tentar subir a arma, que eu fiz uma merda inconcebível. Não, desculpa! Desculpa! Ah, não. Vai dizer que você vai ficar ofensivo. Ah, não. O ferreirada, desculpa aí, mano. Ah, acabou meu est. Vai, mata logo, vai, gente. Pronto. Vamos ver se ele vai ficar inimigo, mano. Por favor, não. Ah, não, 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 brother. Oh, 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 que da hora. Caralhos, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Pouco tempo depois, eu cruzei com o cebolão que tava na porta desse lugar, e aí, gente fina. Mas, na real, ele bem que podia ter me ajudado aqui, né? E, finalmente, eu cheguei no golem de ferro, que é a última barreira pra chegar em Anor Londo. O bom é que os movimentos desse golem são bem lentos, e os meus são rápidos, porque eu tô priorizando justamente a destreza e a faca de pão. Ai, fio. Ai, isso aí, isso é um shot. Ai, ele me pegou mais uma vez. Essa é a vista mais linda que tem nesse jogo. A Anor Londo é o responsável por quebrar a monotonia e a depressão que o jogo tem estabelecido até aqui. Francamente, depois de ter passado pela molestia, isso aqui até que foi suave. Mas, claro, eu não tô comparando os dois, até porque eu não tenho nem comparação. Aqui não tem nuvens tóxicas, nem áreas lamacentas, mas tá cheio de bicho com armadura até o talo. E, claro, os meus nêmesis. Ah, esse chefe, realmente, eu fiquei por um fio de dropar. Tanto que eu fiz até uma live que falava, ou vai, eu dropa. E eu sei que eu não tô sozinho nessa, porque realmente esses chefes aqui são muito difíceis. Morri, morri por ganância. Nossa, vai ser muito difícil isso. Esse escombinho... Ah, velho, esse ataque sempre me engana. Ai! Ridículo, velho, gente. Cadê o justo do negócio? Minha primeira abordagem foi muito mais direta e clara. Eu fui pra cima do smog, que claramente apanhava mais pra minha arma semi-inofensiva, pelo dano do sangramento. Então eu fechei na estratégia de matar o Ornstein primeiro. Por mais desafiador que seja, eu ainda podia contar com facilitar a fase 2 com o smog. Mas quem disse que eu conseguia chegar nela? Não! Nossa! Ai, não! É muita apelação, cara. Mano! Desesperou, desesperou. Ah, morre, Lord. Saco, velho! Ah, não! Olha que mentira, ele me pegou varado, velho! Isso que dá raiva. Eu fiquei tão frustrado que a comida tava até voltando, cara. O Chacha implorava pra eu usar o Solé, mas eu caí na armadilha de não usar os itens adicionais do jogo só pra ver se eu conseguiria. Eu queria provar pra mim mesmo que eu dava conta daquilo. E sabe de uma coisa? Calma que tá vindo. Ah, moleque, eu já tô ligado nas suas artimanhas. Pulei antes. Nossa, uma só. É, não ia ser nesse dia. Me utilizando de novo daquela técnica de abrir mão quando o negócio tá ficando feio. Agora sim, eu voltei pronto pra colher minha vitória. Mas ela não seria tão fácil assim, não. Depois de muito sufoco, eu consegui finalmente ir pra fase 2 com o Smog. A estratégia tava funcionando. Ele apanha muito mais de mim agora. É só chegar e final... Mas pelo menos agora eu sabia que era possível. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! GG Easy. Achei fácil. Vencido esse pequeno contratempo que tomou meras horas da minha vida, eu peguei o teleporte de fogueira da tia Peitudo e fui direto encontrar o Godofredo, que me mandou uma mamada e me cuspiu no submundo. Mas eu me caguei tanto de ter a chance de ir pro chefe, que eu nem teria como ali ainda, que eu resolvi me matar pra voltar pra fogueira, sendo que tinha um osso lá pra isso na bag. Mas tudo bem, eu fui visionário, foi você que não entendeu. Isso ia voltar pra morder na minha bunda. Mas agora eu ainda tinha um probleminha pra resolver antes de continuar. Claramente a minha arma tava ineficaz pros desafios que o jogo tava exigindo. Era hora de trocar por algo melhor. Então é só ir lá ver o ferreiro... Bom, eu caguei o ferreiro, né? Na verdade, mais pra frente eu encontrei até outro que eu podia ter melhorado minhas armas e eu podia ter contornado isso. Mas como eu não sabia disso no momento, eu simplesmente fui atrás do padre e cobrou a bagatela de 25 mil souls pra corrigir a minha bosta. Mas pelo menos agora eu consigo falar com o senhor voador aqui pra upar a light. Finalmente eu tava pronto pra continuar. Mas antes de seguir na linha normal de progressão, eu quis voltar pro mapa inicial. Onde o Lois, que aliás ele também tem um canal, me ensinou a fazer um caminho pra lá. E eu quis explorar e matar o chefe que eu tinha corrido covardemente no começo. E aproveitando que eu tava fazendo coisa que eu tinha pulado... Com a minha faca de pão ia ser difícil. Mas agora eu vou... Foi aí que eu finalmente vi a roupa do Nazgul. O que eu achei tão da hora e também é leve, né? O que casa com a build que eu tava querendo fazer. Que acabou sendo o meu equipamento até o final do jogo. Eu tava pronto pra matar o chefe. Do meu próprio jeitinho. Beleza? Acho que eu encontrei o jeitinho. Então eu tava pronto pro meu próximo desafio. Só bastava ir numa daquelas áreas que eu tinha tentado mais cedo. Não! Eu não queria, nem era ali mesmo. Para descer a partir do santuário central e seguir no maior pesadelo desse jogo. Essa área é absurda, cara. Tudo bem que tem um capacete que facilita. Claro, se você souber como pegar. Coisa que seria bem útil aqui. Mas é óbvio que eu não fiz isso. E eu paguei o preço. Mas antes de chegar nesse lugar maldito, eu tive que passar por um monte de esqueleto preso numas rodas cheias de prego. E foi incrível a forma como eu passei pela primeira vez. O puro reflexo humano. Matei um bicho estranho e fraco e cheguei na miséria da tumba dos gigantes. Até tem uns pontinhos de luz da hora pra te guiar nesse breu. Mas não são tão confiáveis assim. Então eu perdi um bom tempo rodando por ali. Tateando no escuro. Topando toda hora com inimigos gigantescos e sem fazer a mínima ideia pra onde que eu tinha que ir em seguida. E esse lugar é uma droga de um labirinto maldito. Sério, isso aqui foi desenhado na sacanagem mesmo. O que eu achei mais engraçado desse lugar é que devido a falta de luz você perde bastante noção da perspectiva. As coisas acabam parecendo muito mais longe do que realmente são. Tem dois olhos olhando pra mim ali, ó. Tô me sentindo confortável. Ah, filha da pu... Vai pra lá, não é? Eu pular daqui ali, dá. Olha a fogueira ali. Pode cair daqui, será? Não tem aquela pedrinha que joga, cara? Eu acho que não ca... Acho que eu não morro não, né? Era mó do lado. Eu não sei como descrever a sensação de felicidade que eu senti quando eu consegui finalmente achar um cantinho pra descansar no meio dessa tormenta. Pelo menos eu já tinha feito a maior parte do trabalho até aqui, né? Não, mas eu não tinha, não. Por um golpe de sorte, eu vi a luz definitiva no horizonte que me sinalizava que eu finalmente tinha conseguido. Eu conquistei o labirinto do escuro. Eu fiquei feliz. Cuspi na cara de todo mundo que não acreditou em mim. Agora era só ir até aquela porta e constatar que tem um selo trancando ela. Eu li os itens, eu dei mais voltas e eu realmente não sabia o que fazer. Até que o chat me lembrou que eu tinha deixado de fazer uma coisinha boba lá na porta do chefe final. Coisa que eu não queria fazer antes por medo de ativar o encontro final, antes que eu pudesse explorar tudo. Mas eu nem corri esse risco. Como eu não estava entendendo direito a história das almas e de não sei o quê, eu fui noob, né? O que eu posso falar? Ah, agora está explicado. Eu senti que foi mais fácil dessa vez achar o caminho de volta para aquela porta. Enfim, eu vi a luz e cheguei no Nito, o guardião do reino dos mortos. O Nito vencido era só voltar para a área central mais uma vezinha e agora ir para as terras de magma, o reino da Izalith. E como eu já estava muito treinado, foi fácil progredir e encontrar o chefe da área. Que em vez de ser uma baita bruxona, era só um monte de palha que varre o chão e te leva de brinde. Na verdade, ela não é nem isso, né? Foi um pouco difícil de eu sacar que para matar a bicha tinha que destruir um selo mágico de cada lado para me permitir entrar dentro da própria árvore. E aí que eu descobri que se chama Berço do Caos porque é realmente um berço onde fica o resquício da bruxa. Um vermezinho minúsculo que morre com uma porradinha. Mas tudo bem. E bora de área central de novo. Depois de vencer a Hidra no Lago Traiçoeiro e libertar a sua noite. Aliás, ela vem do passado para onde a gente vai já já. Mas antes eu tinha que percorrer uma parte perigosa da floresta e eu fiquei um tempo rodando ali até chegar em uma porta misteriosa. Tem que ir para os arquivos do Duque. Aí você me facilitou. Agora eu sei exatamente onde eu tenho que ir. Anulando então toda essa jornada até aqui eu precisava voltar para Norlondo e continuar explorando os corredores e becos que eu não tinha ido. E me levou a essa área demoníaca da biblioteca que pertence a Seth. Ou Sif. Seth. Sei lá. Um dragão sem escamas que traiu a própria raça para ajudar a galera do Gwyn a exterminar o próprio povo em troca de um título de Duque. Como você pode ver ele é muito gente boa. Morrendo nessa batalha que eu não tinha chance alguma de vencer eu acabei caindo numa prisão que fica no meio da biblioteca. Vai entender por quê? E depois de uma rinha de prisioneiros tinha toda essa área imensa para explorar. Cheia dos magos ilusórios que se teleportam escadas de Hogwarts que ficam trocando de lugar uma porra dos bichos ágeis com ataque à distância. Claro. E eu voltei de novo no dragão. Porque eu não tinha tido nem a chance de ver se não dava para chegar nele para bater. Então é claro que eu tive que jogar mais uma tentativa no lixo. Provavelmente existe um jeito de matar ele aqui porque eu já vi muita gente fazendo muita coisa em Dark Souls e eu sempre sei que dá para descobrir uma coisa nova nessa equipe. Mas o caminho que o jogo te leva na realidade é outro. Se você der a volta de cristal que fica atrás lá de onde ele está ele vai furioso atrás de você e ali você tem uma chance de vencer ele. Essa é a teoria. A prática é que eu tentei mais uma vez. Persiste um mistério. Não entendi qual é a lógica desse chefe. É aqui desgraçado! Aqui! Aqui idiota! Antes que eu pudesse achar o caminho para tal caverno dos cristais eu rodei bastante. E você tem que usar muitos olhos e a intuição aqui porque é realmente fácil de se perder e não reparar nos detalhes bobinhos. Enfim, o caminho foi achado e eu ainda tinha todo esse lugar ensabuado para percorrer. Um lugarzinho maldito também, viu? Vou te contar. Mas eu adorei essas pontes invisíveis que você só vê o caminho porque os flocos batem e caem na... e caem no... no... no lugar lá. Como foi um saco matar essa chata distância eu preferi ir na abordagem de correr pela minha vida e chegar o mais rápido possível. O que foi difícil algumas vezes. E eu dei sorte em outras. Mas eventualmente eu acabei chegando no chefe. E eu já estava tão cansado desse bicho que eu fiz valer a primeira tentativa. Aumentei a recuperação dos estos, falar com o meu parça tomando muito cuidado. O chat acabou me guiando até a DLC antes de continuar na progressão natural do jogo. Nesse conteúdo chamado de Artórias do Abismo a gente volta 100 anos no passado. Na época em que o grande cavaleiro Artórias ainda vivia para ter acesso à história dele. Bem que... E como sempre eu sigo tendo problemas com elevadores. Aí eu conversei com o NPC do Bloodborne e logo ali do lado já estava ele. O grande cavaleiro caído. E ele só age como uma besta em frenes e doido atrás de você. Ô lutinha complicada. Eu até pensei em mudar minha armadura porque claramente eu estava tomando muito dano e não estava ajudando nada esses panos que ajudam na resistência de fogo. Então eu montei um set vergonhoso. Todo Frankenstein dei algumas chances. Bem mais efetivo, né? Então, em teoria foi melhor. Mas eu voltei com os panos velhos mesmo. Essa magia que o chefe invoca faz com que ele atinja a sua fúria primordial enlouquecendo mais ainda. O truque é você bater para interromper esse ritual. Mas eu não tinha feito isso no começo com medo dele explodir tudo em mim. Por isso que eu apanhei tanto até agora e aí eu peguei o jeito. Inexplicavelmente eu sobrevivi ao combo do Artorias e finalmente matei ele faltando nada de vida. Agora só faltava descer a cidade esquecida de Olassil amaldiçoada pela própria ambição dos necromantes. Vai chegar ali? Isso quer dizer que pode. Não é? Obrigado Dark Souls. Bom, eu percebi que estava sendo mais difícil e progredir do que eu imaginava. Eu precisei voltar no ferreiro mas em vez de no cria lá das voadoras o chat me guiou para o mano de Anor Londo. Ai, que da hora. A precisão dele é muito boa. Melhorei as armas que eu tinha acabado de conseguir visitando o lugar onde eu matei o Artorias e agora cheio das adagas poderosas com movimentos estilosos eu estava pronto para continuar. No caminho até a origem de toda essa escuridão eu notei uma marca no chão que me avisou de tristeza iminente. Mas eu fui burro demais para entender a história na hora que eu estava jogando. Então finalmente eu encontrei o Manus. E se eu tinha sofrido para matar o Artorias você pode imaginar que o que eu pastei nesse cara aqui porque é o chefe final da DLC. Mas com um cadinho de insistência e respiro para continuar no outro dia com um pouquinho mais de insistência eu ainda falhei. E vencendo o chato do mãozinha de Deus eu resolvi dar uma explorada melhor antes de voltar para a linha do tempo normal. Foi aí que eu descobri um dos antigos cavaleiros do Gwyn só relaxando por aqui doido para matar um dragão que está rondando. Mas como ainda não tinha descido no vale não tinha como eu saber. Opa, deu certo ficar no cantinho. Pronto. Agora eu sabia. Então eu voltei no bicho e largou-lhe uma bela flechada. Nossa! Eu voltei correndo com o bicho abatido e ia ser moleza. Um pouco mais difícil que eu imaginar. Tá bom. Talvez não tão moleza assim. Voltando para a floresta finalmente agora eu ia poder progredir na linha do tempo normal do jogo. Foi quando eu encontrei o gato da Alice que propôs me alinhar uma facção de assassinos. Claro que eu aceitei pra comprar brigas centralmente dois segundos depois e trair a lealdade deles. Eu e meus misclick. Se inscreve no canal aí. Ô desenvolvedor por favor. Na moral para de fazer a gente matar animais. Por favor. Eu só peço isso. Me joga uns monstros góticos umas aberrações deformadas uns demônios dragão qualquer coisa cara. Mas mano lobo mancando. Bom, depois de melhorar um pouquinho da depressão eu fui pra Norlondo e matei a Gwyndoling. Só depois de fazer tudo isso que eu fui pro próximo Lorde. E eu já tava me preparando pra descer pra New Londo a cidade destruída em ruína e cheia de fantasma quando o chat me avisou que ainda faltava mais um detalhe bobinho pra ser cuidado no meio do caminho. Nossa que da hora, velho. Caralho, que labiríntico. Aê! Não é pra cá. Cai. Hum, por aqui eu já tinha andado tudo isso da outra vez também. Pera aí. Tô fazendo um bórdio estranho aqui. Ah, que mamada. Belo timing, hein, Vazor. Fiquei glitchado com o rato em mim. Oh, oh, oh. Uh. Eu pedi cheirinho de trap, não? Não tem cheirinho de trap aqui? Me parece. Vamos ver se é o meu poder contra... Ah, ah, ah. Não, não, não. Eu também giro agora assim também, esses otários. Não é exclusividade. No, 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 no. Quando eu cheguei diante dessa princesa aqui, a Priscila, tão gente boa, conversou comigo, pediu pra eu só passar reto e é claro que eu decidi matar ela ali, meu. Olha os urubundas. Ai. Com isso, tirado do caminho, eu pude percorrer os corredores insalubres de New Londo e depois de bater um pouquinho de cabeça por ali, eu cheguei nos quatro reis graças ao poderoso anel de artórias, que permitiu que ele andasse no abismo, e agora eu também. E na moral, que esse chefe, dependendo do nível que você tá, pode ser bem desafiador, mas não foi o meu caso não, porque eu claramente já tava acima do nível esperado e eu consegui passar essa luta de primeira. Pode ir no Gwyn? Mas pode ir no Gwyn ou não pode? Com as almas da Izalith, Nito, do dragão lá que eu não sei falar o nome, e dos quatro reis, tendo feito a rapa no reino todo e DLC, era finalmente hora de abrir o selo da porta que nos leva até o local onde a primeira chama foi acesa, no mesmo lugar onde se encontra o anel prístino. A luta em si não é tão difícil, mas chega a ser um pouco desafiadora, porque os movimentos do Gwyn quase não dão respiro pro jogador encontrar espaço pra tomar um Estus. É quase como se fosse proibido usar recuperação de vida aqui, mas eu acho que é feito dessa forma pra inspirar esse clima de duelo cru. Tudo ou nada, pelo futuro do reino. Eu quase levei ele de primeira, até que meu chat me amontouçoou com um tal de um agora vai. Sabe quando eu tô tá indo bem pra caramba no negócio e alguém fala se liga agora ele vai conseguir, agora não tem como perder. E é óbvio que o chat tinha que me zicar na hora mais crucial e tirar tudo que eu tinha das minhas mãos. Nossa, eu tô com resistência a fogo, né? Por causa desse set. Nossa, deu stagger. A maldição do Neil, ai. Não! Mano, é impressionante essa maldição, cara. Que isso? Não, não é possi... Eu vou admitir que isso aqui pegou no psicológico. Mas a experiência foi muito mais prazerosa do que eu imagino que a maioria tenha tido de primeira. Ter entrado em contato com a fórmula antes me ajudou muito na progressão e até na experiência geral do jogo. E graças ao próprio chat também, eu tenho que agradecer que eu acabei não virando lenha de fogueira e eu escolhi um futuro positivo pra nós, humanos. pondo fim à Era dos Deuses, o que seria um final secreto. O bem óbvio é que você vai lá e acende a fogueira. E com a primeira fogueira apagada, a humanidade pode agora construir seu próprio destino, sem interferência desses lords egoístas que destruíram o reino em busca de poder. De qualquer jeito, a coisa que eu tenho pra dizer de tudo isso é primeiro, ufa, e segundo, agradecer tanto aos membros quanto você que me assistiu até aqui. Me conta, me corrija aí, dá uma mamada, cheiro, sei lá, valeu. E o nome é John Cena!